Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus, é tão tremendo que eu tô segurando ele aqui na mão, tá? Gente, o vídeo de hoje vai ser de novidade de final de ano, tá? Pra quem tá chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Selma, mora aqui na cidade de Cocalinho, no Mato Grosso, tá? Eu tenho uma loja de moda plus size há quatro anos, tá? Gente, e hoje foi a compra que eu fiz, chegou, eu fiz por assessoria, tá? Pra quem quiser fazer assessoria, sempre eu deixo aí na descrição do vídeo, o WhatsApp das meninas que moram em São Paulo e fazem assessoria pra mim. Tem duas, tem a Floriza e tem a Sueli Bernardino, que todas as duas tem canal no YouTube também, todas as duas fazem assessoria no Braz, tá? Só vocês ligarem e combinar o que vocês precisam. Não tem valor de compra, tá? Dessa vez eu exagerei um pouco nas minhas compras. Eu ia viajar, só que a preguiça falou mais alto. Aí eu resolvi fazer assessoria. Gente, veio muita coisa linda. Eu peguei com cinco fornecedoras. Eu fiz o compra com quatro, já deixei pago pra ela só pegar pra mim, pra ela não ficar muita coisa pra ela fazer, porque era muita mercadoria. E a outra eu deixei por conta dela pra ela fazer pra mim, mas eu indiquei as peças que eu queria e vou mostrar pra vocês, tá? Meninas, esse aqui é o fardo que eu pedi. Gente, é enorme, tá? Muita peça. Se não me engano, é umas 80 peças, mais ou menos. Por aí. Eu vou abrir ele e vou colocar os fardos separados pra mim poder mostrar. Talvez não vai dar pra mostrar tudo no único vídeo, porque senão vai ficar muito grande. E meu celular não suporta. Mas eu vou tentar mostrar o máximo, tá? Meninas, esses aqui são os fardos. Eu tirei da sacola e coloquei aqui pra vocês poderem ver. Ó, esse aqui é um fardo. Esse aqui é outro fardo. Esse aqui é outro. Esse aqui é uma peça que ela pegou separada pra mim. Aqui é outro fardo. Aqui é outro. E aqui é outro. Total, são sete pacotes. Cada um é de fornecedores diferentes. Eu peguei... Em cada fornecedor eu peguei o que eu precisava. Como ela tava fazendo a assessoria, eu podia escolher menos quantidade de peças, tá? Aí eu vou tentando mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar pra mostrar num único vídeo, porque são muitas peças. Mas eu vou tentando aqui, tá bom? Oi, meninas. Vou mostrar pra vocês as novidades que chegou. Esse daqui é novo. Eu nunca tinha pedido dele ainda. É aquelas vestígias em plinçado. Esse aqui é assim, ó. E ele é plinçado. Não sei se vai dar pra ver, né? É longo, gente, ele. É desses modelinhos em plinçado que tá saindo. Eu peguei esse aqui no vermelho. Vou rogar em cima do meu tapete. Eu coloquei um tapete aqui no chão. Pra mim colocando em cima. Esse aqui é plinçado também. Esse aqui é outro modelo. Esse aqui eu peguei da outra vez. Que é aquele modelinho, ó. Colinha alta. Que ele é de... Amarrar nas costas. É de amarrar nas costas. Mas é tampadinho, ele é comportado. É forrado. Branco. Esse aqui, gente, são peças pra finais de ano, tá? Depois vocês seguem no Instagram. Arroba seu amor da fashion. E aí vocês dá pra ver melhor as fotos. Esse daqui, na foto, ele tava parecendo verde. Um verde diferente. Só que ele é nenhum. Ó. Ele é quase um amarelo. É um verde lima. É quase um amarelo. Mas vai assim mesmo. Ó. Esse aqui é um macacão, tá? Aqueles dois lá que eu mostrei era vestido. E é do mesmo modelo, ó. Aqui é porque tem que passar a fita aqui atrás ainda. Plissado. Gente, a coleção tá muito bonita. Como é pra finais de ano, eu achei ela bem interessante. Ah, esse aqui eu acho que é um vestidinho que eu peguei. Ele tem um cintinho. Ó. Peguei ele no branquinho. Tem bojo. Porque nem todo mundo gosta de vestir com preto. Então, esse daqui é muito bonitinho. Perfeito. Peguei esse aqui no branquinho com cinto. Esse aqui. Ó. Esse aqui é outro. Esse aqui é o macacão. É, esse aqui é o macacão branco. Gente, eu peguei bastante peças dessas no plissado. Ele é forrado, esse macacão. Ó. É do mesmo modelo daqueles. Transpassado. Gente, esses aqui vêm de tudo na loja. Só tem desse daqui que sobrou. Só sobrou o azul. O vermelho vendeu, o branco vendeu. Aí eu fiz a reposição deles. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Minha câmera parece que tá meio embaçada. Ou é minha azista que não tá prestando. Esse daqui, gente, é o modelinho que saiu agora. Ele é cruzado nas costas. Ele é de alcinha. Ele é plinçadinho embaixo. O modelo dele é mais soltinho. Gente, eles são perfeitos. E a alcinha dele é regulável. E tem bojo também. Ó, se a pessoa quiser, ela pode colocar um cintinho também pra marcar a cintura. Gente, vai dar umas vitrinas muito top. Nossa, muito bom. Gente, antigamente, eu tava até conversando com uma colega minha. Eu trabalhava com peças mais em conta. Porque eu tinha medo de investir em peças mais caras. Só que aí tem a concorrência, né? Se você trabalha com peças iguais da concorrência, você vai ter que ficar... Tendo que disputar a guerra de preço. Depois que eu comecei a melhorar as qualidades das peças, a loja cresceu. Consegui me destacar, graças a Deus. E hoje eu vendo super bem. Ó, esse daqui eu tenho o dele aqui na loja. Só que eu só tenho o vermelho. Os outros já vendeu. Ó, esse aqui veio com... Será que... Ai, senhor. Ó, ele veio com um negócio avermelhado. Acho que é do rosa. Que deve ter colocado no mesmo. Mas eu vou tentar lavar ele. Não dá, né? Mas tá bom. Esse aqui, ó, é daqueles assim, ó. Esse negócio é caído. Eu tenho dele no vermelho. É porque tem algumas peças, ó. Que deve ter umedecido. Pra cá tá chovendo muito. Mas não tem problema não. Porque lá, acho que sai. Aí eu peguei esse aqui no rosa. Que é do mesmo modelo. Tá chovendo. Ó. Agora fica até cismada jogar o outro lá em cima. Mas vai. Branco de novo. Esse aqui tá em cinto. Ó, já fica uma bagunça. Ó, tem cintinho. Gente, esse daqui virou disputa. Eu trouxe somente um dele da outra vez. E tinha várias pessoas querendo o mesmo vestido. E não tinha. Ó. Esse aqui, inclusive, é encomenda. Agora eu não sei. Qual delas que vai querer ficar? A moça vai pedir pra deixar pra ela. Um casamento. Ai. E agora tá no primeiro pacote ainda. Ó. Esse aqui é rosa também. É do mesmo modelo daquele branco que eu acabei de mostrar pra vocês. Já abri. Mas já tá por conta mesmo, né? Ó, o cinto. Eu não quis fazer um final de ano mais colorido. Não só tudo branco e vermelho. Mas mais colorido. Depois vocês vão ver as peças. Ó. É plinçado também. E é com cinto. Eu vou querer mudar minha vitrine agora e eu vou colocar ela toda pink. Ah, gente. Esse aqui é a cor linda. Fúper. É daquele modelinho, daquele vestidinho curtinho que eu mostrei pra vocês. Nossa. As vitrines vão ficar cada dia mais muito que a outra. Porque eu fiz uma coleção pensada. Ó esse aqui. Deixa eu colocar na sacola aí. Não vai me derrubar. Porque esse aqui escorrega. Ó. Esse daqui. É daqueles curtinhos. Com o cintinho. Esse aqui é um pacote. É de um fornecedor. Acho que tem mais um aqui ainda. Ah tá. Esse aqui é a encomenda de uma colega minha. Nossa. Que chique. Um maiô. Ó. Esse aqui é a encomenda. A moça que arrumou a instalação aqui das luzes pra mim. Ela tinha pedido pra mim trazer pra ela um... Maiô. Porque ela é muito prestativa. Olha que lindo. Aí ele tem as alcinhas. Aí ela é de amarrar nas costas. Ó. Perfeito. Muito bonitinho. Vou deixar o dela separado aqui. Esse aqui é um tamanho M. O ano que vem eu quero trazer pra loja. Esse ano eu não trouxe. Mas até que não teve muita procura não. Mas o ano que vem eu vou trazer algumas peças. Vamos deixar ali. Eu vou abrir os pacotes que tiver mais fácil, tá? Porque tem uns aqui que tem que cortar. Pega esse aqui. Me dá uns mal. Minha unha é mole. Quebra tudo. Minha unha é mole. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é de outro fornecedor. É, eu acho que esse aqui é de blusas. Eu não lembro de pegar de preto. Acho que é um blazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis. Faltando uma. Ai, gente. É um saco. Sério mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu pedi dez blusas. Cinco, seis, sete, oito, nove. Faltando uma peça. Só tem nove. E eu pedi dez peças. Depois eu vou entrar em contato. Aliás, eu vou fazer isso agora. Pera aí. Meninas, voltei. Já entrei em contato com a muiela da loja. Porque essas peças são peças boutique. Elas não são baratas. E falei pra ela que eu quero minha peça. Que veio faltando. Eu paguei. Eu tenho um comprovante. Tudo, entendeu? Eu tenho os prints das peças que eu peguei. Que é dessas aqui, ó. Dessas aqui. Vem faltando uma vermelha. Tipo, vai ser vergonha, sabia? Porque justamente as peças vermelhas. Porque as brancas vêm todas. Mas a vermelha vem faltando. E eu quero minha peça. Ó. Ela é umas blusinhas cropped. Eu não sei se todas são do mesmo tamanho. Mas elas estão diminuindo os panos. Só pode. Porque da outra vez ela era maior. Era mais compridinha. Dessa vez veio menorzinha. Eu achei. Mas tá ok. Ó. É desse modelinho aqui, tá? Eu não vou abrir todas as brancas, não. Porque eu não vou expor todas as brancas na arara. Então eu vou deixar só... Vou abrir só essa daqui. São peças mais alinhadas. Eu sei se esse delas é maravilhoso. Muito bom mesmo. Ó. Tá vendo? Essa aqui já é maior. Elas tem as manguinhas flare. Gente, esse tecido aqui, ela fala o nome do tecido. Ela não é um crepe. É outro nome. Ele é macio. Ó. Vocês podem ver que até a beleza ela rota também. Mas é um tecido tão gostoso. Ele é... O toque dele é bem acetinado. Gente, elas são perfeitas. Por isso que eu gosto de trabalhar com peças mais sofisticadas. Porque além dela ter um valor mais agregado. Elas vendem super bem. Porque a pessoa... Por mais que não entenda de tecido, entendeu? Só dela pegar no tecido, ela sabe que não é qualquer tecido. Peguei branca, laranjada, vermelha. A vermelha é a mais bonita. Ai, que tentação. Que ódio. Eu quero ver a peça. Eu não quero nem saber. Eu pego a menina da barrigona. Só enchendo o saco agora. Ó. Essa aqui é uma rosa. Aqueles minibirretos, entendeu? Eu quero, eu quero. Ah, não. Fala aqui, né? De ficar chateado. Você faz a compra e fica na expectativa. E quando chega... Ah, não. Dessa daqui, ó. Não veio uma dessa daqui. Eu pedi duas delas. Ah, meu Deus. Mas eu, se Deus quiser, antes de Natal, eu vou tentar viajar ainda. Se Deus quiser, isso aqui vai vender bem rapidinho pra mim poder fazer outra viagem. Fazer outra nada, que eu não fui. Despedi. Dessa vez eu viajo. Ó. É porque, gente, pra viajar é cinco dias. Cinco, seis dias. Isso aqui é longe. Ó. Vermelha. Gente, olha que verde mais lindo. Eu trouxe uma dessa daqui, foi a primeira que saiu. Aliás, essas aqui saem todas, né? Enquanto chega na loja, porque as meninas do Plus, elas não querem vestir uma camisetona. Então, essa daqui fica em cima do cós da calça. Ah, e pra quem tá na minha mentoria, tem acesso a todos os fornecedores, tá? Acho que quase 400 fornecedores. Todos do Brás, Goiânia. Ó. Perfeito. Eu adorei. Ah, gente, vou falar em mentoria. Em janeiro agora eu vou abrir outra turma, tá? E vai ter algumas mudanças também a respeito da mentoria. Mas mudanças pra melhor, tá? Com certeza. Ih. Eu tava falando. As meninas que tá na mentoria, eu tô ensinando elas, fazer do WhatsApp, é, tipo assim, um boom em vendas. Usando apenas o WhatsApp. Se você automatizar todo o seu WhatsApp, você nem tem trabalho, entendeu? Pode usar outras redes sociais? Pode. Mas através do WhatsApp você vende muito bem, entendeu? Em volumes grandes de venda. É só saber usar as estratégias dentro do próprio WhatsApp pra você conseguir fazer isso. Inclusive eu tô fazendo isso no meu também, né? Com certeza. Ó. Preta. Agora, gente, as outras brancas eu não vou abrir porque eu vou deixar guardada. Porque eu não quero que empoeira. Ó. Peguei quatro brancas. Eu não vou abrir, não. Eu vou deixar ali no estoque. Eu tô fazendo estoque porque eu não quero ficar sem peça. O ano passado não deu as peças. Eu tive de viajar três vezes. Três vezes seguidas e mesmo assim eu fiquei sem. Esse ano tem meta pra bater. Eu não gostei do beleza no linho. Esse aqui é no linho, ó. Eu não gostei. Sou bem sincera. Ó. Eu não sei porquê. Eu já tô acostumada com ele mais no tecido alfaiataria. Eu não gostei dele no linho. Mas é bonito, entendeu? É linho. É um tecido muito bom. Só que eu gosto mais no tecido de alfaiataria. Mas esse aqui é a encomenda dos outros. Se a pessoa não gostar, não tem problema. Mas eu prefiro... Você pode dar o passadinho, entendeu? Dá outra cara. Mas eu prefiro ele na alfaiataria. Forrado. Eu quero dizer. Esse aí é no linho só. Ele não tem forro. Eu vou abrir esse aqui logo. Que eu tô curioso. Esse aqui, ó. Eu vou dar uma pausa aqui. Só pra não ficar muito grande. E eu volto com vocês, tá? Só pra vir cortar esse aqui. Gente. Eu quase gelei o coração agora. Quase que eu cortei uma peça de boutique ainda. Nossa, meu Deus. Não, gente. É uma tentação. Fazer as coisas com pressa. Vou te falar, viu? Não dá certo. Quase que eu cortei uma peça. E é cara. Pai cacete. Nossa. Foi por um, três. Nossa, meu Deus. Eu vou até... Ó. Até rasguei aqui pra ver. Gente. Gente, essas peças aqui são todas peças de boutique. Eu comprei pela primeira vez. Foi a que eu mais gastei. Foi com essas. Eu achei as blusinhas um pouco curtas. Lá tava sendo maiorzinha. Ó. Mas é porque tem as alças também. Ela vai ficar em cima do cós. Deixa eu mostrar mais longe pra vocês verem. Ó. Ela tem essa, tipo... Uma correntinha de brilho. Uma cordinha, sei lá. Mas pra final de ano mesmo. Fica bem so... Ela fica mais caidinha assim na frente, entendeu? Mas é muito chique. Eu gostei. Deixa eu colocar ali. Peguei essa rosa. Gente, esse povo engana as fotos. Você olha lá. Sabe igual aquela verdinha que eu mostrei pra vocês. Mas é neon. Nossa, meu Deus. Você olha uma cor. Quando vem, é outra cor. Diferente. Mas tudo bem. Essas cordinhas colas. Ué, essa aqui já é maior. Ué, é fresca. Aquela lá então é menorzinha o tamanho. Essa aqui é uma G, ó. Eu pedi tudo no G. Ó. Final de ano é isso aí, ó. Por isso que da próxima vez eu vou viajar. Não vou fazer pedido. Você pede uma coisa, vem outra. Isso aqui, gente, são todas... Pantalona. Eu não lembro se eu pedia toda a talona nessa cor aqui, ó. Aliás, eu não pedi nenhuma pantalona... Gente, que ódio. Eu não pedi nenhuma pantalona verde. Nossa senhora. Que mulher... Não vou te mudar. Eu não pedi nenhuma dessas cores aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Eu pedi pink. Pedi essa daqui. Pedi ela na nude. Outra cor mais clarinha. Inclusive, não vem. Gente, esse povo é irresponsável demais. Meu Deus do céu. Essa aqui, ó. Eu pedi ela na fúxia. Tranquilo. Então a roupa do claro lá. E pedi ela preta. Sabe o que ela fez? Ela não tinha as cores que eu tinha pedido. E empurrou essa daqui. Simples assim. Ah, não. Hoje eu vou te falar, viu? Só pra contrariar. Essa daqui, ó. Era pra ter mandado uma nude. Esse povo é safado, viu? Eu vou te contar a série de... Ah, eu vou viajar. A próxima vez eu não faço pedido. Elas são muito bonitas, ó. É um tamanho bom. Só que eu não pedi verde florescente. Eu não pedi verde florescente. Isso é porque é a minha primeira compra com essa loja. Já não compro mais. Se for no online, eu só exigir que ela faça um vídeo e manda pra mim. Porque pra mandar as cores que eu não pedi, eu não pedi verde. Apesar que Natal a gente consegue vender tranquilo. Mesmo Natal, até depois do Natal. Só que eu tinha pedido cores mais claras. Agora lembrei. Eu pedi branca. Branca. E essa cor aqui, ó. Ó. Essa cor aqui que eu pedi, ó. É um creme bem clarinho. E a bonitona não mandou pra mim. Mandou outras cores. O tecido é muito bom, gente. O tecido é de alta qualidade mesmo. Não é crepe e não é duna. É outro tecido. Ó. Tanto é que elas é mais caras. É um tecido que não fica transparente. Nem tem forro, não tem. Porque ela não fica transparente. É um tecido mais encorpado. Porém é mais caro. Mas vale a pena. É, não sei o que eu vou fazer com o tanto de óculos que tem ali. Vai ter que fazer um look, assim, muito top. Mas vai ficar bom. Eu posso colocar com as peças mais clarinhas. Dando umas mescladas. Gente, essa fúrgula aqui é linda. Ó. E se você for reclamar, você vai falar assim. Ai, não tinha. Ah, não tinha. Então derruba esse meu dinheiro. Simples assim. Ou então perguntar qual coisa que eu queria substituir. Agora vai. Coloca no... Olha lá. Olha isso aqui. Nanute. Tamanho bom. Tamanho cheio. Eu pedi oito pantalona desse fornecedor de moda do tico. Olha. Esse aqui é outro. Gente, agora eu vou passar esse aqui tudinho. Imagina. É pra hoje, não. Eu vou ter que emendar o final de semana. Aí eu pedi uns bórios mais sofisticados. Gente, eu não gosto de comprar bórios. Tipo assim, não é que eu não gosto. Meus clientes não usam aqueles bórios mais apertados. Porque as meninas são plus size. E elas acham, assim, que ficam marcando as dobrinhas. E elas preferem mais esse tipo de bórios, ó. A alfaiataria. Porque ela é mais soltinha. Então, não marca. Enfim, uma coisa assim. Chegou aquele lente. Legal. Hein? Elas acham que fica mais elegante. Porém, ele é muito mais caro. Ai, que top. Ele tem até ombreira. Esse eu gostei. Ó. Muito chique, né? Eu não gostei desse cheirinho. Esse aqui, gente, ele veste um tamanho e cheio. Mas, porém, ele é mais caro, entendeu? Eu tenho deles aqui de 159. Que é no poliamida. E tem esses aqui, ó. Essas aqui é muito mais caro. A gente vende tudo. Essa é a vantagem. Ah, e ela é de... Ó. Não é de que esgrampi, não. É de pressãozinha. Interessante, ó. Gostei. Pelo menos, por um lado, ela salvou a pátria. Eu tinha muita vontade de comprar esses bórdos aqui, ó. Só que eu nunca tinha encontrado por mês que eu vou. Agora tá. Não, de novo. Esse verde aqui não tava dessa cor. Tava um pouquinho mais claro. Mas tá ótimo. Ó. É um verde lima. Mas isso aqui fica muito bonito. Imagina com a calça preta. Que top. O que eu tô falando pra vocês? Vai dar umas vitrines muito sofisticadas. Ai. É meu sonho. Ter aquela loja assim, sabe? Dos sonhos. Eu acho que eu tenho uma loja que eu pedi pra Deus. Graças a Deus. Mas eu quero melhorar cada vez mais. Eu vivo ponhando pra minha futura loja. O projeto tá de pé. Não é porque eu parei com o meu projeto que eu não vou continuar não. Vou sim. Ó. É um shortinho na alfaiataria. Ele... Não. Não estica muito pouquinho. Mas ele não é só um shortinho. Olha o que que ele tem. Ó. Chique demais, né? Esse aqui eu gostei. Eu trouxe uma da outra vez. E paguei. Cara. Até achei que talvez... Não conseguiria vender ele aqui. Porque eu já paguei um preço alto. Gente. A pessoa comprou que nem sequer falou de preço. Por isso que eu falo. É conforme você mostra o produto. Ai que chique. E ele é de mutuar. Ó. Top, né? E estica. Ó. Esse daqui, gente. Com o bóris preto. Pensa no look de milhões. Perfeito. Uma sandália nude. Nossa. Posso ir? Deixa eu colocar pra ali logo. Gente. Ainda tem três fardos pra abrir. Vai ser que é a calça preta. Santalona. Ó. Nossa, gente. Esse vídeo aqui vai dar uma hora. Não sei se eu consigo. Mas eu preciso abrir todos os pacotes. Aí que tá, né? E meu celular. Acho que não vai aguentar. Volume. Vou ter que fechar essa loja hoje. Ó o branco. Acho que o outro caiu do pano. Aí. Eu pedi dois esse aqui, ó. Pedi dois. Porque... Como é final de ano? Esses aqui saem bastante. Deixa eu dar só uma pausa aqui. Oi, meninas. Voltei. Gente. Falaram aqui. Pera aí. Vou fechar a porta aqui. Porque senão não dá pra... Fechar a porta. Legitinho. Porque senão não dá pra fazer vídeo, não. Toda hora as pessoas querem entrar e querem ver as roupas. Que nem coloquei preço ainda. Resolvi fechar logo. Vou fechar. Vou só abrir segunda-feira agora. E aí a gente fica mais à vontade. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri mais um pacote aqui. Mas aí chegou a gente. Esses aqui são peças duplos size. Deixa eu desenhar essa aqui. Ó. Tem um macaquito. E veste até um G3. Que no caso é um 56, mais ou menos. Ó. Ele fica muito bonito no corpo. Assim a gente não dá nada. Ah, esse aqui que é a frente. Não, mas esse aqui que é a frente. Isso aqui que é a frente. Ela é abertão a si mesmo. Ó. Mas é muito bonito eles. Vou colocando aqui em piada. Tô pensando que vou passar o resto da semana passando esse aqui. Gente. Pantalona boa. Essas aqui, ó. Eu queria achar um fornecedor desse modelo. Ó. Essa aqui, gente. Aí dá pra... É um verde abacate. É muito bonito esse verde. Mas aí tá meio embaçado. Mas é um verde abacate. Ó. E ela tem uma fenda de lado. Ó. Forrada. Qualidade top, hein. Adorei. A qualidade deles é impecável. Valo que a gente paga. Quem tá na mentoria tem acesso a esses fornecedores, tá? Ó. Veste G3. Que vai vestir 1,56. Dependendo até 1,58. Então, é muito bom. Do jeito que eu queria. Porque as meninas que vestem duplo size também. Elas também querem vestir peças iguais. As outras que é mais magrinha. Então, agora eu consegui. O vermelho deles é lindo. Olha que vermelho mais perfeito. Aí não dá pra ver. Mas é tão bonito o tom dele. Ah. Elas tem bolso também, ó. Ó. Tem bolso só na frente. Tá atrás ela não tem bolso, não. Perfeita. Adorei. E o comprimento delas é ótimo. A largura. Tipo assim. Se fala que veste 1,3. Realmente, essa aqui veste de G3. Peguei ela rosa também. Acho que eu peguei 5. O pantalão, né? Pô, eu acho que eu peguei 5. Peguei ela vermelha. Verde. Pink. Eu peguei 2 pink. Será que ela não mandou minhas brancas? Eu mandou 1, 2. Ah, tá. Não. Eu peguei 1 de cada cor. Eu peguei 1 rosa, 1 verde, 1 vermelha e 2 da cor branca. Eu nem vou abrir as brancas, não. Porque suja. Tem umas peças que eu vou... Não dá pra colocar nas araras. Eu não vou abrir. Olha só. Eu não vou abrir hoje, não. Hoje eu vou ficar só por conta de arrumar esse aqui. Esse aqui é daqueles macaquitos. Depois a gente resolve qual que é pra frente e qual que é pra trás. Tem a diferença, tá? Porque a outra aqui não observa. Mas tem a diferença, sim. Ó, eu peguei branco, pink. Eu acho que é vermelho. Nossa, o vermelho é bonito, hein? Depois que eu arrumar tudinho na sarara, eu vou amanhã. Eu vou entrar em contato com as clientes que eu sei que vai querer. Ó, que lindo. Perfeito. Muito bonitinho. Três. Eu peguei três macaquitos. Do tamanho plus size. Essas aqui é daquelas blusinhas. Eu não vou abrir todas, porque eu já abri umas ali. Aqui tem as alcinhas. Ó. A santa... Essa aqui é da moda boutique. Daquela mulher perturbada. Ela não mandou as peças brancas. Ela mandou... Pra substituir isso aqui, ó. Porque ela mandou duas iguais aqui, ó. Eu pedi branca. Ela mandou verde. Ô, esse povo vai te falar. Eu só me passo raiva. Mais nada. A única coisa que veio certa foi os bodes. Mas do resto, ela mandou só cores que eu não tinha pedido. Esse quer despachar as mercadorias coloridas e taca na gente. Ó, esse short aqui mesmo. Eu tinha pedido dele na cor caramelo. Ela mandou essa cor aqui, ó. Mas tudo bem. Isso aqui eu consigo vender, porque é uma peça até bonita. Ó, ele vem com um cinto também. Muito bonita, né? Olha, foi a taria que vende bem. Esses aqui, ó. Fui os únicos que ela mandou certo também. Deixa eu ver o que eu tinha pedido. Gente, esse aqui é um G. Só pra vocês terem uma ideia. O G deles não é muito grande, não. Ó, o G deles pra mim no máximo é um 40. Ó. E aí vem com esse cinto, ó. Vai ficar muito bonitinho, dependendo da peça que eu vou colocar com ele. Vai ficar muito bom. Aí eu peguei dois, ó. Eu peguei esse aqui também. Que é mais clarinho. E esse daqui é o Boris. Eu não vou tirar nem do saque, não. Porque eu já abri um. Tem dois, entendeu? Então eu não vou abrir, não. Deixar aqui mesmo. Gente, esse vídeo já tá enorme. Vai passar de 40 minutos. Ah, esse daqui. Tá derrubando. Ainda tem mais dois fardos pra abrir. Ó. É um conjuntinho. Lá você vê, você acha que é grande. Quando chega... Ó, é um cropped. Tem gente que usa. Joga um... Uma peça pra cima. E usa. Vamos ver, né? Com o shortinho. É os conjuntinhos. Ó. Peguei três. Se ele tivesse tipo um kimono... Ficaria interessante. Peguei no branco também. Branco não. Esse aqui é um off. Quase branco. Peguei três conjuntinhos. Só pra mim fazer um teste. Todos eles é duplo size. Ó. Espero que venda, né? Vamos abrir mais esse pacote aqui. Ah, esse aqui é de outro fornecedor. Esse aqui eu já compro com ele. As peças dele são muito boas. Peguei umas pecinhas abuso. Gente, aqui meu short acabou todo. Eu tô fazendo pedido de short. Não, agora eu vou comprar. Não vou fazer pedido mais não. Gente, ele é muito bom. Essa forrada. Qualidade delas é muito top. Ó. É de bolsinha. E a tamanha pro size. Esse aqui é daquele ponto de pipoca. Ó, eu peguei esse daqui. Peguei o vermelho. Acho que eu tenho pedido três. Ó. Peguei na cor vermelha. E vermelha. Peguei dois no vermelho. Vou abrir só um. Aí, esses aqui, ó. Veste, 48. Esses aqui já é conjunto. E o tecido, porém, é diferente. Muito bom o tecido deles. Perfeito. Ó. Depois que passar, fica perfeito. É shortinho também. Socialzinho. Então, esse aqui é os conjuntinhos, ó. Peguei esse. Peguei desse aqui. Eu peguei dois. Peguei um 44. Peguei esse aqui no 48. Eu vou abrir o 44. Esse aqui é no viscolinho, ó. Ó. E o tamanho dele, gente, veste super bem. Ó. 44 é um tamanho bom. É uma bermudinha comportadinha. Não é curta. Não é curta. Pra final de ano, é ótimo. Aí, eu peguei esse daqui no vermelho. E peguei esse aqui no pink. Cabrinho vermelho. Vermelho é 46. É um tecido tão assim. Ó. Esse aqui é vermelho. 46. 46. Vai ter um apê de roupa ali pra lá. Pra passar. Ó. E esse aqui também. É o conjuntinho. Número 46. Eu não vou abrir todos, não. Eu vou deixar um fechado. Ó. Esse aqui eu vou deixar fechado. Faltou só mais um. Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui pra poder abrir esse pacote aqui, ó. Ó. Ainda tem esse aqui ainda. Menos. Vou mostrar pra vocês. Eu exagirei. Ó. Esse aqui. É tudo. Ó. Pantalona. Não vou abrir todas, tá? G2. É outra. Outro fornecedor de pantalona. Númeração boa. Fussais. Ó. Gostei. Porrada. O elástico dela é bem grosso. E essa daqui veste maior ainda. Ó. Ela veste quase 60. Quero ver porque as meninas agora vão falar que não tem calça que serve nelas e fica soltinha. Essas aqui fica. Porque elas querem umas pulsais, umas calças pantalona, que não fica apertando. E fica agarrada. Então, essa daqui fica boa. Ó. Inclusive, tem uma cliente que disse que quando chegar será pra ligar. Ó a largura. Essa aqui não tem fenda do lado, tá? Ela é inteira. Gente, o tecido dela é maravilhoso. É um duna setinado. Aí veio essa cor branca. Branca, gente. Eu pedi... Uma, duas, três... Quatro. Peguei quatro branca. Ó. Eu abri uma. E vou deixar essas três aqui pra esfoque. Porque eu não vou abrir. Rosa. Eu vou deixar essa rosa sem abrir. Porque eu acho que eu tenho a rosa ali já. Ah, eu abro. Vai lá. Só que não tem etiqueta, gente. Eu trouxe a etiqueta. Ai, senhor. Eu vou ter que fazer a rosa etiqueta aqui. Porque não vai dar tempo. Ó. Tem rosa. Verde. Gente, eu tô aqui com a numeração V2, tá? G2. Dá pra ver. Vem aí. Ó. Elas vestem tamanho muito bom. Então, a mulherada... Não vai ficar sem. Olha aqui, laranjado. Mais lindo. Peguei dois. Peguei dois no laranjado. Vou abrir só um. Esse aqui já encomenda também. A moça brilhante aqui, só que era pequena. Eu não sei. Ela traz uma laranjada pra mim. Vai dar certinho. G2. Muito bom. Ah, e inclusive, gente. Essas peças aqui é pra combinar com... Ó. Pedir blusinha acrópide. Pedir. Nossa, eu pedi até demais. Eita. Quer ver? Eu pedi sete. Só que eu pedi essas duas aqui. Vermelho e preta. E dessas brancas aqui, como é final de ano. Pediu uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco na cor branca. Que é esse modelinho aqui, ó. Só que eu posso... Se eu não vender no final de ano, eu posso vender o ano todo. Mas final de ano sai bem. Gente, que tecido é esse? Adorei. Ó. Ela é assim. É uma blusinha acrópide. Parece uma seda. Aí ela é de amarração. Ela amarra aqui, ó. Vou mexer isso aqui só pra... Vocês têm uma noção de como é que fica isso aqui. Ela é assim, ó. E não mostra a barriga. Tá? Ó, ela faz assim, ó. Deixa eu ver se eu vou baixar o trapa pra vocês verem. Ela pode ser trespassada. Assim. Ou você... Tipo assim, se as minhas tiveram os seios grandes... Eu aqui faltou tudo. Ela pode fazer assim, ó. Amarrar na frente. Eu aqui, coitada, não tenho nem peito. Ó, e as mangas dela, é soltinha. Ai, que luxo. Tudo de bom, né? Colerinha. Fica bem socialzinha. Coloca um colarzinho. Hum. Muito bom. Gente, dessa aqui eu trouxe uma vez lá de Goiânia. Essa aqui é só de São Paulo. Eu trouxe uma dessa aqui, ó. Uma só que eu consegui achar. Mas virou uma briga aqui na loja. Que as meninas queriam. Foi até no final do ano. Todo mundo queria a mesma blusinha. Porque ela é muito bonitinha. Gente, o tecido dela é maravilhoso. Muito bom. Eu vou abrir só uma. Aí eu peguei essa aqui na vermelha. Tem a delas estampadinha também. Mas eu não gosto de falar com estampa, não. Eu prefiro mais peças lisas. Essa aqui eu peguei. Como é Natal... Ó. Eu achei que... Vermelha é bom. E essa aqui também, ó. Essa aqui é a estampa dela bonita. Ela com a calça branca... Fica muito top. Ó. Fica uns conjuntinhos muito bem arrumados. Perfeito, né? Deixa eu ver aqui. É, gente. Eu acho que foi essas peças. O vídeo deve ter ficado enorme. Eu vou virar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês. É impossível de trabalhar aqui hoje. Tipo assim, não dá pra atender hoje ninguém, não. Hoje é sábado. Não vou atender ninguém. Porque eu tenho que colocar essas peças na arara. Cadastrar ainda. Passar. Eu tô com dó de mim. Vocês viram tanto de peça. Eu vou passar o que eu dei conta hoje. E... Quando for amanhã e domingo. Eu vou ficar aqui na rua. Eu não vou embora pra casa hoje. Ah, não. Não tem peça aqui. Pera aí. Já tem aqui. Já tem essas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu peguei umas t-shirts também. G2. Meu Deus do céu. Ó. Ó. T-shirts daquelas luxo. Só que no G2. Ó. Manguinha bufante. Menina, essa daqui, ó. Pra quem faz assessoria com a Floriza. Ela pode pegar pra vocês, tá? É só vocês fazerem assessoria com ela. Ela que me indicou o fornecedor. Pedi pra ela pegar pra mim. Aí, ó. Vert G2, tá? Muito bonitinha. A malha dela é perfeita. Ó. É com strass. Então fica a dica aí, ó. Ó. Ela vai vestir até uns 52, mais ou menos. Ela veste. Ó. Essas aqui já tem cliente que compra. Mas o moço tava pedindo. Era só pra avisar o dia que chegasse. Ó. Deixa essa aqui bonitinha, ó. Brasil. Perfeito, né? Todas elas são strass. E é na viscolaica. Só que não é aquela viscolaica transparente, não, gente. Ela é uma viscolaica melhor. Bonitinha, né? Peguei 5. Agora sim. Agora eu acho que acabou. Sim. Acho que acabou dessa vis. Gente, essa aqui foi uma das maiores assessorias que eu já fiz. Porque eu ia viajar. Tinha dinheiro pra viajar? Tinha, dava pra viajar. Só que é muito cansativo. Os pés da gente chegam tudo inchado. Eu sou diabética. Não. Toda vez que eu viajo eu passo mal. Tanto faz a glicose abaixar demais. Ou então... O estresse também é muito cansativo. Por isso que eu resolvi fazer a assessoria. Foi muito bom, graças a Deus. Só veio uma peça que tava faltando. Agora eu vou conferir todas. Mas eu creio que é 80 peças que eu peguei. É de 80 a 90 peças. Mas tá ótimo. Agora eu vou arrumar a bagunça aqui. Eu vou mostrar pra vocês primeiro. Depois eu vou arrumar a bagunça. Olha que tá isso aqui, ó. Essas embalagens eu levo tudo lá pra casa. Que a gente reaproveita elas. Pra colocar alguma coisa pra guardar. Entendeu? Então eu não jogo fora. Colocar lixo também. O saquinho transparente eu guardo eles tudinho. Meu pai também usa aqui. Essas peças que tá no saquinho. Teve uma, gente, que eu não tirei. Ó. Eu vou arrumar o estoque ali dentro. Eu vou tirar uma bagunça minha que tá ali. Pra mim poder fazer um estoque ali. Porque tá cheio de trem. Essas peças aqui. Essas aqui, gente. Eu vou separar elas tudinho. Por um montinho. E vou passar. De uma por uma. Aqui tem peça também. Qualquer coisa vai ficar. Meu ferro tá ali me esperando. Passar o que puder hoje. Entendeu? E as que eu não for. Eu vou guardar todas no estoque. Eu vou desocupar isso aqui hoje. Ó. Tá vendo aqui? Eu vou ter que desocupar ele. Pra mim fazer estoque. Porque essas gavetas aqui já tem peça. Gaveta não. Aqui fica a peça também. E aqui, ó. Já tem estoque já também, ó. Então, eu vou ter que desocupar essa de cá hoje. Tá? A moça tava aqui trocando agora. E, ó. Experimentando vestida. E agora eu vou arrumar isso aqui, né? Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa pelo tamanho do vídeo, tá? Mas espero que vocês entendam. Eu queria mostrar tudo de uma vez. Porque senão, depois eu acabo que eu não mostro pra vocês, tá? Essas aqui foram minhas peças de Natal. Se Deus quiser, eu vou vender tudo. E vou buscar mais antes do Natal. Se Deus quiser. Tá bom? Beijão pra todo mundo. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.